Os homens mais gatos e famosos do Brasil no momento. Vocês estão muito bombados. Ah, estão amarradão, estamos curtindo o carnaval, só alegria. Tive a oportunidade de trazer meu irmão para curtir o carnaval e ver o maior festival da terra. Esse irmão maravilhoso, gato, o Brasil inteiro está afim de você, você sabe, né? É, mas eu estou curtindo, estou amarradão. Muito obrigado por todo o carinho que eu estou recebendo. Amo muito vocês, estamos juntos. Beijou muito na boca já. Estou sem tempo para isso. E ele é devagar, devagar, devagar. Devagar. Está solteiro, está solteiro. Vamos dar uma escubizada, junto. Uma escubizada. Oi? O que foi? Escubizada.